Eu preciso te perguntar a história dessa música de 2017, porque eu acho que é uma das letras mais lindas dos últimos tempos que a música voltou a encontrar. Queria que você contasse a história dela. É uma música... Muito bem lembrado, essa música é uma música, é uma composição do Nando Reis, meu colega de vida, meu amigo da vida toda. E ele compôs essa canção porque eles conhecem a minha história, sabe que eu fiquei viúvo e conhecia muito bem minha esposa. Então, ele compôs essa música maravilhosa, falando de um tema tão delicado, que é o luto. Como é que a gente encara o luto? E é uma coisa linda, porque para onde vai esse amor todo, e está tudo na natureza? A letra é maravilhosa, vocês vão perceber, com uma melodia linda que só o Nando é capaz de fazer. Agora eu entendi por que ela me toca tanto, Faustão. Porque eu fiquei viúva em 2017, e desde então eu vou até ficar na minha, porque eu sei que eu vou me emocionar. Obrigada. A Anny, que ficou viúva em 2017, imagine na cabeça dela que ela não sabia o que isso representa. É, e isso toca muito a gente. E isso toca para muitas pessoas, principalmente depois de uma pandemia, depois dos altos e baixos da vida. Eu acho que essa música vai balançar os corações, e principalmente as emoções. Com certeza. Paulo Miklos. Música feita para a vida dele, que serve para a vida de todo mundo, feita pelo nosso Nando Reis. Olha, ainda estou aqui, perto, nunca te esqueci, Forte, com a cabeça no lugar, livre, livre para amar. Sofro, como qualquer um, rio, quando estou feliz. Homem, dessa mulher, Vivo, como você quer. Vivo, como você quer. Nas ondas do mar, nas pedras do rio, nos raios de sol, nas noites de frio, No céu, no horizonte, no inverno, verão, nas estrelas que formam uma constelação, vou te encontrar. Vou te encontrar. Vou te encontrar. Nas ondas do mar, nas pedras do rio, nos raios de sol, nas noites de frio, no céu, no horizonte, No inverno, verão, nas estrelas que formam uma constelação, no beijo da moça, no alto e no chão, nos dentes da boca, nos dedos da mão, no rio dos olhos, na luz da visão, No peito dos homens, no meu coração, vou te encontrar. 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 Paulo Miklos, com a sua interpretação personalíssima, para trazer uma música que a grande maioria conhecia, mas talvez não conhecia a história, porque ela foi feita, quem fez, no caso do Lando Reis, e essa música, realmente, ela serve para, como um bálsamo, na verdade, na vida de várias pessoas que passaram por esse problema. É muito bom poder falar um pouco sobre as canções. A gente ouve as músicas e, às vezes, a gente se emociona, inclusive, mas não sabe as histórias por trás das canções. Então, é muito gostoso a gente poder contar um pouco essas histórias. Enfim, é um grande prazer estar aqui. ao longo da vida,